Oi gente, e aí? Então, acordei agora de novo, dei uma dormidinha, depois que eu gravei pra vocês e agora eu vou fazer um café, aquele café esperto pra acordar bem esse café é pra pintar esse cabelo, porque hoje eu preciso pesquisar os cestas assustadoras Cafeteira normal mesmo, com um pão de café normal, eu parei um pouco de usar essas aqui, olha Muito caro, esses cafés são muito caros, e na quantidade que eu tomo, não há estômago que aguente então eu deixo aqui, quando sinto muita vontade, eu vou lá e tomo café expresso Tomar só um cafezinho aqui, porque eu dei essa cochilada, acordei agora, não consigo acordar em momento nenhum, sem tomar um pouco de café Depois eu volto pra mostrar pra vocês como vai ser o cabelo, vou tentar fazer rapidinho e também pesquisar os cestas assustadoras Aê, é hora de pintar o cabelo, hora de pintar o cabelo, deixa eu ver se do jeito que eu fiz tá Bom, eu tô sentada na mesa de centro da minha sala Pronto, improvisei gente, improvisei até uma luzinha aqui, tá Uma luzinha aqui, nesse globinho redondo, tá, pra poder fazer isso aqui com vocês pra vocês conseguirem enxergar bem, deixa eu ver se não tá muito baixo Minha cara não é muito importante, né, tem que aparecer, é o meu cabelo Então, eu vou fazer aqui, tá, vou fazer a tinta Essa aqui é a ígora 877, ó, 877 Tá, eu vou colocar essa tinta aqui, eu uso isso aqui de vidro, tá, esse pote de vidro Eu não gosto de usar pote de plástico, né, aqueles negocinhos de pintar que normalmente vem junto com o pincel e tal Porque, muito sinceramente, já me falaram que isso aí dá uns probleminha com a tinta Então, toma cuidado, porque como eu faço em casa, é melhor eu não fazer o que não entende, né Então, eu usei metade, tá, metade da tinta Isso aqui depois eu vou apertar Então, vai dar mais ou menos aqui metade da tinta Olha o vento, gente, que incrível Eu amo o vento Eu amo o vento, gente, quando tá ventando, quando tá chovendo, assim, pra mim é incrível É maravilhoso Eu usei um pouco mais, tá Usei um pouco mais Eu amo, gente, eu amo o vento, eu amo chuva Eu acho muito gostoso Só não acho muito legal, por exemplo, agora, né Porque o tempo tava querendo dar uma melhorada Assim, tava querendo dar uma esquentadinha Tanto que agora eu tô aqui com essa blusinha do psicose Que eu vou pintar meu cabelo E muita gente vai perguntar Você vai ficar toda manchada, você não passa nenhum creme, não passo nada Passo nada, não Porque essa tinta nunca me manchou Muito, assim, pouquinho, muito levinho Aqui, assim E eu digo até porque, tá Que eu não tenho aqui com vocês A gente tá aqui batendo papo, tá bom Então, sempre vai ser isso Sempre vai ser batendo papo Não tem nada aqui arrumado pra nada Porque vocês são meus amigos e eu recebo vocês aqui Ó, deixa eu mostrar Aqui ainda tá nascendo Olha o tamanho dos cabelos, ó Vendo? Então ele vai pegar mais o couro cabeludo E aí vai dar uma impressão de que tá manchado Mas ele não tá manchado E eu tenho muito Cês tão vendo que aqui, ó Gente, eu tenho essa entrada Que a pessoa chama de entrada de viúva Charles Cabral Ele fala Não fala isso E Charles tá dormindo nessa hora, né E eu tô aqui aprontando com as crianças Tomei meu café Fui pegar minha blusa O povo já queria grudar, né Em mim E deixa o Mistura Louca, essa tinta Senão eu me perco Conversando aqui com vocês Tá? Então aqui, ó Eu vou colocar uma quantidade Referente à tinta Então se eu uso a tinta inteira Eu uso a... Eu uso tudo da Ígora, tá? Gente, essa tinta é maravilhosa pra mim Eu só uso ela E eu acho que eu vou conseguir tirar um pouco Daquele camaleão que eu ainda não consegui Eu fiz uma grande caca da última vez E eu não quero que o meu cabelo fique manchado Mas às vezes acontece E o bom do ruivo é que não tem muita diferença Assim, só não pode ficar faltando você retocar Então seria mais ou menos isso Então eu coloquei aqui, tá? Seria mais ou menos aí um... Um terço Eu uso a de vinte Porque o meu fio é fino Então ele não precisa Eu não gosto quando abre muito Normalmente o pessoal usa de trinta Mas eu não gosto Então, olha O meu cabelo ele tá oleoso Eu deixei ele oleoso Uma agonia, tá? Mas eu deixei Olha como já cresceu, gente Cresceu pra caramba Da última vez que eu lavei com vocês Eu só lavei mais uma vez E já tá assim Tem três dias que eu não lavo Olha o lance que eu falo pra vocês aqui É de tanto prender Naquela posição que eu falo pra vocês E por incrível que pareça Se eu gravar, por exemplo Num vídeo com o cabelo muito limpo Ele fica todo espigadinho Mas quando tá assim Parece que o bichinho fica até Má bonito Mas eu tenho agonia Eu tenho uma aflição Aí eu vou mexer a tinta Aqui, ó Mexer a tinta pra aqui Pra vocês É mais engraçado, né? Eu tava aqui pensando que Eu senti maior falta de gravar vlog Eu senti maior falta de gravar essas conversas Porque no fundo, assim Eu nem sei se isso aqui é vlog Porque as pessoas não fazem Eu vi umas pessoas fazendo vlog Mas não é assim, não Então eu falei Ah, acho que o meu não é vlog É outro tipo de coisa Porque eu acho que é bater papo mesmo Com as minhas amigas E os meus amigos Porque é super bacana, né? Eu gosto porque assim A gente tem inscritos assim De todas as idades Eu me divirto com os comentários É muito legal E eu tava falando aquilo pra vocês, né? A questão de qualidade de vida e tal Eu acho que isso é o que mais pega pra mim A falta mesmo do contato com as pessoas Nos vídeos eu preciso estar muito sério Então, é... Fica difícil pra mim às vezes Ter essa liberdade, assim Pra fazer estraga, meio que Não é o que as pessoas estão esperando lá Quando vocês me assistem lá Vocês estão assistindo coisas sérias Vocês estão assistindo O meu trabalho sério, né? Aqui é como se fosse um momento De amigos, né? Ah, um momento de amigos Porque, sinceramente, gente Vocês não entendem Mas eu não tenho isso mesmo Sabe? Não tenho Hoje em dia eu sou uma pessoa que Eu tenho pouquíssimos amigos Eu não vou mentir pra vocês, assim Pouquíssimos Pra falar a verdade Quase Assim, dá pra contar nos dedos De uma mão, tá? Então É muito interessante isso Porque com o tempo A gente vai aprendendo Eu sou uma pessoa que eu fiquei muito tempo Muito tempo Antes de conhecer o Charles Eu acho que eu fiquei Tanto tempo comigo mesmo Porque eu falo que A gente tem que aprender A ficar com a gente mesmo Por isso que eu me divirto muito Independente Do próprio Charles Então, assim O Charles, quando ele entrou na minha vida Ele entrou pra somar mesmo Assim Foi uma pessoa que Entendeu tudo Na minha vida Entendeu as minhas decisões Entendia A gente combinava Em absolutamente tudo E é engraçado que, assim Eu vejo que muita gente Tem problema Com as suas decisões Muitas vezes Porque Não se comunica O que que acontece Eu tenho a questão dos filhos, né Que eu falei pra vocês Que eu não tinha Na verdade Eu tenho Uma questão Em relação a filhos Eu não tenho vontade De ter filhos Biológicos Eu tenho uma questão aí Em relação a filhos biológicos Então Eu penso um dia Em adotar É só o que eu penso Eu nunca pensei Em ficar grávida Minha vida inteira Assim, eu nunca pensei Em ficar grávida E a minha vida Foi se desenvolvendo De um jeito A minha cabeça Ela desenvolveu De um jeito Que Eu também não queria casar Porque eu pensava assim Eu consigo Eu gosto de ficar Comigo mesmo Sabe aquelas coisas assim Ah Meu Eu gostava mesmo Da minha companhia Gostava Gostava e gosto Da minha companhia Então O legal É que quando Eu tô com Charles A gente se diverte muito A gente A gente divide tudo No sentido de Entender mesmo Entender um ao outro E A gente ficar junto mesmo Por querer estar Sabe Até brigas Essas coisas A gente nunca dormiu brigado Porque eu acho Que essas brigas Mais sérias Elas não precisam Acontecer Sabe Tipo Você também escolhe Eu sei que assim Não tô falando Que o meu relacionamento É perfeito Claro que eu brigo Né A gente briga Às vezes se desentende E as pessoas Têm que entender Que assim Tá tudo bem Porque você briga Com todo mundo Você briga Você pode se desentender Com seu irmão Você pode se desentender Com a sua mãe Você pode se desentender Com todo mundo E eu tenho um jeito próprio Um jeito próprio De viver Eu acho que todo mundo Tem seu jeito próprio De viver Mas o dia a dia Ele vai fazendo a gente Se engessar De um jeito Que você começa A fazer coisas Que você não gosta Você começa a se limitar A não fazer muitas coisas Porque você tem medo Do que as pessoas vão pensar E claro que isso é importante A gente vive em sociedade E dizer que isso não é importante É mentira Claro que é importante Eu lembro que quando Por exemplo Trabalho, né Eu lembro que quando Trabalhava Eu falei pra vocês No vlog do Cílio Que Eu tinha sido Manicura Em muito tempo Quem Tá aqui há mais tempo Principalmente quem é membro Do canal lá Do Odeira Até amanhecer Que é o meu canal principal É o canal Do meu trabalho É que é o meu canal De conversa De diversão mesmo Eu vejo a situação As situações Elas são difíceis E eu lembro Quando eu decidi Assim Que eu falei pro Charles Olha Charles Eu quero trabalhar Né Eu quero Eu quero ser comunicadora Eu desde a faculdade Eu fiz soculdade de letras E Inclusive Tem pessoas da minha faculdade Que fizeram Alguns semestres Tipo Comigo E que diziam pra mim Olha Eu não te vejo professora E eu também não me via professora E um dia Tem uma professora muito querida Professora Flavinha E A gente conversava muito Ela dava aula em várias matérias E ela me deu aula uma vez Sobre direitos humanos Né Tive aula com ela E a gente acabou ficando Bem apegada Assim Era uma professora muito querida Apesar de eu ter professores Que não foram muito queridos Que foi o caso Né Da minha professora Que era coordenadora Da faculdade Gente Eu sou danada Pra fazer essas coisas Sabe Eu tinha uma professora Na faculdade Que ela era coordenadora Do curso O nome dela Era Flor Sema Né E aí ninguém lembrava Assim o nome dela Engraçado Que eu não esqueci Eu lembro uma vez Que Eu Conversando com ela Assim Às vezes eu entrava N Uns debates Não era confusão Mas era debate mesmo Acho que eu sempre fui Um pouquinho fora da curva Meu Deus Mas ela pegou Uma birra de mim Gente Mais uma birra de mim Essa mulher Ela não podia me ver Podia entregar qualquer coisa Pra ela Não tava bom Aí eu lembro que um dia Assim eu olhei Assim a situação E ela tava falando Sobre a vida dela Eu gostava muito De falar sobre A vida dela Ela foi diretora de escola E tudo mais E ela tinha um pensamento Que eu acho até bonito Ela defendia muito O que ela gostava Que era Dar aulas E ela falava Que ela tinha sido professora Diretora de escola E tal E ela queria Basicamente Ela formava as pessoas Ali Pra Enfim Serem Professores mesmo E eu olhava aquilo Eu falava Meu Deus Mas não é isso que eu quero Porque quando eu entrei Na faculdade Não era mesmo Eu entrei numa época Da faculdade Que eles não estavam Mais abrindo Turmas Pra faculdade De jornalismo Que era o que eu queria Cursar E aí eu entrei Em letras Que era a segunda opção E falei Ah, a hora que abrir Eu volto E sei lá Recomeço Dá pra eliminar As matérias E tal Aí tudo bem Peguei Comecei E tal E não abri De jeito nenhum Terminei a faculdade Sem liberarem o curso E foi, né E letras é aquilo Pra mim Foi uma coisa muito legal Eu gostei de cursar letras Gostei mesmo Mas Eu sei que não era Tipo Dar aula Não era Não era pra mim Né Então Eu sei que Quando tudo terminou assim Eu falei Meu Deus Sabe quando você bate Você fala Graças a Deus Que a minha mãe Ela cobrava muito a faculdade E era pra eu ter ido pra faculdade Muito cedo Por incrível que pareça Era pra eu ter feito direito O pai, na verdade Queria que eu fizesse direito Minha mãe Sempre quis que eu fizesse letras E a minha mãe dizia Que era o caminho inevitável E eu olhava aquilo E falava assim Não, cara Não é um caminho inevitável Eu preciso Fazer o que eu gosto Eu sempre gostei muito De me comunicar Eu já tinha trabalhado Em muitas livrarias Eu gostava de falar Com as pessoas Eu gostava de livros Eu gostava de ler Eu gostava de conhecer Outras pessoas Outros mundos Eu gostava de escrever E eu olhava aquilo ali Eu falava Meu, isso não é pra mim Né Tipo Dar aula Eu acho tão lindo Assim Eu acho que a pessoa Tem que ter mesmo Na verdade Um dom Professora Dom E eu falava Eu não tenho esse dom Eu não tenho esse dom E Não me via fazendo aquilo Graças a Deus Eu não fui pra sala de aula Porque Eu não tinha o menor dom Mesmo E aí tudo bem O tempo foi passando E De livraria em livraria Eu entrei No cartório de registro De imóveis E era um trabalho Muito legal Maravilhoso Super movimentado Cheio de assuntos novos Cadê a matrícula do fulano Quando ele comprou a casa E quando era terreno E eu fazia Toda a redação A parte escrita Dessas coisas todas E foi E foi rápido Minha ascensão Dentro do cartório Foi rápida Eu consegui Aprender as coisas Com muita facilidade E aí foi engraçado Porque assim Quando eu tava lá Eu ganhava um salário Relativamente bom Vou dizer que foi O lugar que eu ganhei Melhor Era assim E Tinha um Um cara Que trabalhava comigo Que a família inteira Dele trabalhava No mesmo cartório No cartório grande E tal E esse cara Ele não era um cara Muito bacana Não era mesmo E ele não queria De jeito nenhum Não sei porquê Ele não ia com a minha cara Eu também não ia Com a cara dele Só que aquilo né Quem é mais esperto Quem tem Aquela maldadezinha E foi quando Eu tive contato Pela primeira vez Com a psicopataia Esse cara Ele era um cara Que ele ria Pra todo mundo E eu sempre fui Muito observadora Eu sempre fui Observar todo mundo Conversar com pessoas Eu conversava Com as pessoas No ônibus Eu perguntava As coisas Para as pessoas Então Eu ia percebendo Que assim Não condizia O que ele falava Com o que ele era De verdade Ele tinha uma mania De Primeiro que ele mentia Ele dizia Que ele ficava Trabalhando até muito tarde E era mentira Porque eu ficava Até muito tarde E ele ficava Enrolando E a gente ganhava Uma hora extra Muito boa E isso começou A incomodar ele Porque eu trabalhava No segundo andar Ele trabalhava no primeiro andar Tinha o térreo Primeiro andar Segundo andar E aquilo incomodava ele Só pediam Para eu ficar E aí teve uma hora Que ele começou a pedir Para eu não ficar E ele trabalhava lá Bastante tempo Uns 20 anos E tinha o sobrinho dele E tinha o sobrinho dele E todo mundo Beleza Aí um dia Ele Tinha um rapaz lá Que eles gostavam muito E eles queriam levar Esse rapaz Para a igreja deles Eu não vou falar Que igreja era E tal E eles me olhavam Na verdade Como se eu fosse Uma pessoa Sei lá Uma pagã Né Eles tinham essa questão Meio de religião No local Não meu patrão Não todo mundo Mas eles tinham Então Esse rapaz Para eu poder crescer Ele começou A ir para a mesma igreja E participar De tudo aquilo E eu olhei aquilo E falei assim Cara Minha sensibilidade Sempre foi muito boa Eu peguei e falei assim Isso aqui vai acabar Dando bosta Qualquer hora E todo mundo diz Tinha um amigo meu Muito querido Que ele dizia assim Joyce Todo dia Uma corda esperta Outra corda boa E é verdade Eu que me senti Uma pessoa tão ligada Eu que me senti Uma pessoa Totalmente assim Não Eu sei o que estou fazendo Eu não percebi Eu era muito imatura Nessa época Eu tinha 23 anos Eu Eu lembro que Eu fazendo meu trabalho Ele me cansou Porque era ele Que mandava Tudo Ele recolhia tudo Por exemplo Tudo que eu precisava fazer Para montar Vamos tentar realizar aqui Para vocês entenderem Ele coletava Todas as informações Para que eu fizesse Uma redação Essa redação Era assinada Né Pelo Responsável do cartório Só que se isso aí Sumisse Ou acontecesse Alguma coisa Um erro Ele simplesmente Eu simplesmente Teria assinaturas ali Porque cada coisa Que você vai fazer Na sua casa Que você vai no cartório Um responsável De cartório assina E aquilo é um documento Um documento Né Importante E você não pode Tanto que Você não pode carregar Essas coisas Para lugar nenhum Porque são informações De pessoas Eu lembro até que na época Foi Bens Bens de pessoas Conhecidas Jogadores de futebol E acabaram lá Assim Porque a gente também Bloqueava Né Esses bens Era pedido Para bloquear E ia para o cartório De registro de imóveis Na mãe E aí eu Eu lembro que eu falei Nossa eu não acredito Né É o menino Né Menino está com os bens Bloqueados Tudo bem Aí eu Eu peguei Né Comecei Fiz meu trabalho Normal E esse cara Ele fez assim Tinha na época Coisa da Caixa Econômica Federal As casinhas Né Que a Caixa Econômica Federal Ela Eu estou fazendo só a raiz Tá gente Parece essa coisa toda Mas o cabelo está aqui atrás E aí ele pegou E E aí nessa época Que Agora eu preciso esperar Quarenta minutinhos E aí nessa época Ele fez Uma sacanagem muito grande Porque ele me cansou muito Naquele dia Que era para eu perder o foco Para você ver que uma coisa é pensada Assim né Ele me cansou muito Naquele dia Mas muito Assim Era muita coisa Eu lembro que aquele dia Eu sentei assim Com vontade de fazer xixi Depois do almoço Era Eu almoçava meio dia Entrava às sete horas Aí eu almoçava meio dia E a gente trabalhava até quatro e meia Mas eu nunca trabalhei até quatro e meia Naquele lugar Eu trabalhava no mínimo Assim Até sete, oito horas da noite Assim Todo santo dia Eu precisava da grana Tipo E a hora extra contava E trabalho tinha Então bora lá E aí Ele fez o seguinte Ele Me cansou muito E mandou para mim Uma documentação De uma pessoa E mandou O registro De outra E os números Eram extremamente Parecidos É uma coisa que a gente chama De matrícula E a matrícula Da pessoa É o histórico Então diversas pessoas Assinaram Às vezes tem assinatura De 1960 Você não vai chamar Aquela pessoa para assinar E enfim Retificar o que você errou Não tem como fazer isso E é sempre uma grande confusão E aí ele chegou Para mim Com esse documento No meio Assim Expediente Todo Eu bem cansada Tudo corrido E ele falou assim O cara está lá Porque assim Quando você dá entrada Para fazer alguma coisa No cartório Você tem 30 dias Tem um número De protocolo E esse protocolo Vai em 30 dias E o que ele fez Ele chegou E esperou O cara chegar lá Depois ele passou Para a minha mesa E aí o cara Enfim A pessoa Que estava esperando Para levar o documento Embora Precisava Que estivesse pronto E precisava Sair da minha mão Aquela redação Pronta Para que ele pudesse Levar Ele foi E ele pegou Um número De matrícula Extremamente parecido Com o número Original Que era justamente Para você Cansado Confiar Pegar e ir Que era uma coisa Que eu não fazia Era confiar E nesse dia Eu fui Eu fiz correndo Era pressão de patrão Meu patrão Era extremamente grosso E não era só comigo Ele era assim Então eu respeitava ele O jeito que ele era Não por nada Mas porque eu acho que Pelo menos Ele não era falso Eu prefiro lidar Com uma pessoa difícil Que uma pessoa falsa E aí ele pegou E fez isso Trocou E eu cheguei lá embaixo Depois que eu terminava Eu levava Enfim Para o meu chefe Da assinatura O chefe Lá No cartório Estou contando Para vocês Sem termos Técnicos Que ninguém precisa Disso E ele assina Só que quando ele assina E entrega Estava errada A matrícula Da pessoa E o cara Estava esperando Lá embaixo E aquilo Foi uma confusão Foi um fuzuê Quando ele olhou Ele me esculhambou Ele falou A matrícula Estava errada Você devia ter olhado Você não prestou A atenção Do seu trabalho Eu falei Nossa Aí eu peguei E falei Mas como assim Está errada Eu fiquei Naquilo E tomei Um bites Porra Ele me ofendeu Para caramba Assim Mas Para baixo De cu de cachorro Aí eu falei Caramba Eu não acredito Que eu fiz isso Eu peguei E falei Para ele Olha Mas essa prenotação Porque chamava Prenotação Esse número De espera Eu falei Chegou para mim Agora E ele Não Não tem desculpa Não sei o que Eu passei Mava vergonha Tal Tal Aí eu peguei E falei Tá bom Né Ouvi Enfim Fiz meu trabalho Errado Ouvi Quieta Triste Também Mas quieta E aí O que aconteceu Depois Eu fui lá Falei assim Cadê essa matrícula Eu comecei a procurar O número correto Na matrícula E era uma estante Gente Assim É Eu acho que eu estou Eu sou muito viciada Em estante Porque eu não tinha preguiça E eu comecei a procurar Acho que era pelo menos Assim Uns 4 5 metros 5 metros 5 metros distante Por 2 metros De altura E essa matrícula Ela é uma folha De papel Um pouco mais grossa Sabe Um pouco mais encorpada Eu falei Meu Deus E comecei a procurar Procurar E tem as numerações Ali E tal E esse cartório Atendia 3 cidades Então era muito Muito Muita matrícula E eu comecei a procurar E eu não achei Eu falei Essa matrícula Não existe Essa matrícula Nunca foi feita E aí eu peguei Voltei Voltei pro meu patrão Falei Olha Essa matrícula Não existe Essa matrícula Não existe Então é o seguinte A gente então tem Além de tudo Que achar A matrícula Do cliente Achar a matrícula Da pessoa que veio aqui E pedir esse serviço E quem disse Que se encontrava Essa matrícula Não se encontrava Não se encontrava E aí Eu sei que comecei a procurar E o lugar todo Tinha câmera Tinha câmera e tal E aí por incrível Que pareça E aí vem a parte Que vocês falaram Vocês falaram Achei bem bonita Vocês falaram Ah Você agradece Nautese Todo mundo Que é legal com você E é real Porque olha Eu fiquei assim Como a irresponsável Não achei a matrícula Eu ia ter que abrir Uma outra matrícula Foi uma confusão Danada No cartório E aí O que que aconteceu Eu sempre Quando ia limpar O terceiro andar Quando eu tirar lixo Do terceiro andar A moça que fazia limpeza Eu sempre ajudava E é pesado Era saco pesado Porque era papel E tal Era pesado E eu ajudava ela Era uma pessoa muito bacana E conversava E conversava normal E cansei de ajudar ela A descer Com saco de lixo E tal E o meu patrão Ele achava que assim Se você tem uma coisa Você Não tem que estar Mexendo com saco Tipo Não é sua função Não é nada Você não podia fazer Uma gentileza Sabe Era uma coisa Meio Sei lá Estranha Mas tudo bem Mas eu Não ligava Ele também Nunca tinha chamado Minha atenção Porque o meu trabalho Estava sempre em dia E aí Ele não gostava Daquilo E aí um dia Eu fui oferecer Ela falou pra mim Olha melhor você Não fazer isso Porque ele falou Que não é Para os funcionários Daqui de cima Ficarem ajudando A tirar o lixo Porque não pega bem Para as pessoas Que estão vendo Lá embaixo Porque ficavam as pessoas No primeiro andar Ficavam guichê Quer dizer que então Eu era boa demais Ou as pessoas Eram superiores A moça Que estava tirando O lixo Limpando Mantendo o lugar Limpo Cheiroso Porque Era um lugar Cheio de papel Cheio de pó Cheio de mofo Ainda assim Era um lugar limpo Era um lugar cheiroso Café chegava na hora Ela era uma pessoa Incrível E Aí Ela viu tudo isso E ficou quieta Não falou nada Passaram dois dias Durante a limpeza Ela chorou Ela achou a matrícula Esse cara O que ele tinha feito Ele pegou a matrícula original Para não ter o risco De de repente Alguém encontrar E saber tudo o que aconteceu Ele pegou essa matrícula E ele enrolou Junto com a prenotação Com a data Da primeira prenotação Depois ele tirou outra Ele enrolou todo Tudo E jogou num canto de armário Só que quando ela estava limpando Ela viu E ela foi lá me entregar Ela falou Encontrei jogado Atrás dos armários Onde ficava o mocharifado Ninguém nunca encontra aquilo Eu fiquei muito brava Mas assim Eu peguei aquilo Eu falei Cheguei para o meu patrão Não vou falar o nome dele Porque ele é uma pessoa Até conhecida Eu falei assim Olha Está aqui Está aqui meu erro Eu falei Enrolaram isso aqui Jogaram no lixo Por que será? Né? Aí ele pegou Percebeu Que tinha realmente Que tinha um armado Para mim Armado feio E aí ele pegou E chamou a pessoa lá Conversou Só que aquilo Que tinha acontecido assim E ele só virou para mim E falou Estou demitindo A senhora Tipo Colocou assim O papel Ele chamava Todo mundo Senhor e senhora Estou demitindo A senhora Junte suas coisas E Sua rescisão Você vai receber Sua rescisão Suas coisas Aí eu entendi tudo E eu lembro Que quando eu estava saindo Ele estava com uma caixa Na mão E ele estava rindo E aí eu fiquei um tempo Tipo Bem assim Chateada Porque tinha acontecido Sabe Você começa a pensar assim Caramba As coisas parecem Não valem muito a pena O esforço E eu fiquei com aquilo Eu falei Meu Deus O que será de mim? A gente tem esses pensamentos Acho que a gente tem mais Esse pensamento Quando a gente é jovem Porque dá um pouco De medo da vida Né? E aí eu peguei e falei assim Bom Eu acho que o que aconteceu Foi um fracasso E eu fiquei com aquilo Na cabeça Muito tempo E esse foi um período Que eu tirei Para pensar na minha vida Porque eu nunca tinha ficado Muito tempo desempregada Nunca Tanto que eu Eu saí Né? Do cartório E eu lembro que Um mês Acho que menos de um mês Quinze dias depois Eu já tinha arrumado As minhas coisas de unha E eu já estava pegando Uma cliente ou outra Para fazer Porque eu nunca consegui É... Ficar sem dinheiro Os meus pais nunca deixaram Tipo a gente pagar nada Em casa Mas nada 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 Graças a Deus Sempre tinha o básico Mas era o básico Aí o seu luxo Sua roupa Suas coisas Você compra Sempre E a gente sempre E a gente sempre teve Essa criação Só que a gente Sempre acabava também A gente era muito unido Então se um irmão precisasse Se outro irmão precisasse Eu tenho mais duas irmãs A gente estava Todo mundo unido E aí eu lembro Que era como se fosse assim Olha aí Está aí de novo Fazendo unha Como se aquilo fosse Um demérito Como se a pessoa Não se entregar E ficar Dependendo dos outros Fosse demérito E eu Na minha Quieta Resiliente Porque a gente tem Nessa vida Que aprender A ser resiliente Isso é uma coisa Que eu falo Assim Incessantemente Resiliência É tudo E eu peguei E falei assim Não Vou continuar fazendo As minhas coisas E uma hora Vai dar certo Uma hora Eu vou Me encontrar E Eu sempre gostei De trabalhar em livraria Eu achava legal Não pagava bem Mas era legal E eu entreguei Um currículo No shopping E tal E Por incrível que pareça As pessoas Elas Tem um Você faz uma coisa Com gosto Você vê Mas é uma coisa Que não é sua Então você sempre Tem que trabalhar A moda da pessoa Eu acho que Nesse ponto Assim Eu não sou muito fácil Porque eu tenho Meu jeito E tal De trabalhar De fazer as coisas E Quando você começa A ver as pessoas Avacalhar o trabalho Você fica chateado Todos os empregos Que eu entrava Eu queria que tudo Desse certo Florescesse E tal E eu lembro Que um dia Eu estava trabalhando Nesse lugar E o que aconteceu Foi o seguinte Inclusive Teve um boletim De ocorrência Porque quando eu cheguei Eu vi que as pessoas Estavam começando A explorar Demais Porque eu sempre fui Uma pessoa Que eu nunca tive Problema em subir Caixa Subia Andares Dois andares De caixa Subia as coisas Se fazer Só que eu comecei A perceber Que as pessoas Que trabalhavam Antes O que aconteceu Elas começaram A ver isso E simplesmente Ninguém mais Queria fazer nada Ficavam me esperando E eu não ligava Eu ficava tranquila Ficava numa boa E aí quando foi Um dia O gerente Dessa loja Ele era Primo do dono E ele tinha Uns problemas Aí Tipo Ele tinha Uma nevralgia Era uma nevralgia Que causava Muito sofrimento Muito a dor Pra ele Era a nevralgia Do trigêmeo Eu acho que é isso E por mais que Às vezes Ele fosse Extremamente Mas extremamente Grosseiro Eu olhava Eu falava Assim Meu Isso é duro Quando a gente Tem dor E nessa época Eu tinha o siso Meu dente do siso Vivia inflamado E eu não tinha Grana pra tirar Assim Era É caro Tirar siso E você não conseguia Isso pelo SUS Assim Eu não tinha plano Saúde Não tinha nada Então O que ele infeccionava Às vezes eu ficava Com a boca Assim Não houve Não tinha condição De tirar E aí eu peguei E falei Bom Esse cara Tá com dor Ele tá irritado Hoje Eu não vou Nem chegar Muito perto E eu não sei Em qual momento Da história Ele gritou Do caixa Pra mim Que tava lá No estoque Arrumando estoque Eu fui falar Com ele Ele foi Extremamente Grosseiro Comigo Eu falei Cara Isso foi Muito grosso Não precisa ser Tão grosso Calma aí E o rapaz Da minha idade Assim Sabe Na época Eu tinha O que 25 anos Eu falei Meu Não precisa Disso Não é Menos Né E aí Ele virou E começou E começou A discutir Pesado Mesmo Eu sou Usando o palavrão AP Né Dessa merda Que não sei o que E começou a falar Meu o cara surtou Eu não sei se ele tinha tomado Algum remédio Alguma coisa Ele surtou Mesmo E aí E aí eu vi Eu vi que tinha surtado Demais Eu falei Eu vou pegar Minhas coisas Eu vou Para casa Porque eu não vou Ficar aqui Com uma pessoa surtada E os seguranças Do shopping Começaram a chegar Assim E olhar Porque ele Estava gritando E eu Estava parada Ali Olhando Porque eu falei Eu não sei se ele Vai passar mal Eu não sei se ele Vai ter um troço E aí O que eu fiz Foi Como eu ficava No caixa Eu guardava Meu celular No caixa Porque era Trancado E a gente Tinha que ficar Com o celular Porque o dono Toda hora Ficava perguntando Coisa para a gente Aqueles negócios De grupo De trabalho E aí Beleza Falei Tá bom Fui lá Peguei Fui pegar Meu celular E o caixa De lá Era aquelas Gavetas Que tinham Chave Gavetas de ferro Quando eu peguei Meu celular Ele falou Não Coloca a mão aí E pá Cai a gaveta Na minha mão Falei Meu Deus Na hora A dor Eu juro Eu não sei Que força Da natureza Me segurou Naquela hora Porque eu ia Arrebentar Ele inteiro Eu não ia Conseguir conversar Com ele A minha vontade Não era Conversar com ele Me veio um sentimento Mas o meu sentimento Aquele sentimento De Cara Deus Me dá paciência Porque se me der força Nesse momento Eu sei Que naquela hora Eu me desequilibrei Eu comecei a chorar E assim Chorar É uma coisa Que pra mim Eu não consigo Fazer na frente Das pessoas Mas nesse dia Assim Na hora Meu olho ferveu Eu comecei a chorar Eu me senti tão humilhada Me senti tão humilhada Eu peguei meu telefone E ele começou a falar um monte Enquanto eu pegava as minhas coisas E ele chegou e falou Eu estou te mandando embora Que não sei o que Coisa que ele não podia fazer Porque quem fazia isso Era o Enfim o dono mesmo Ele só ficava figurando ali E o primo tinha dó dele Porque ele tinha esse problema E eu acho que já estava acabando Sei lá Acho que acabou afetando A parte meio Da cabeça dele mesmo E aí eu peguei as minhas coisas Peguei as minhas coisas mesmo Assim Fui embora Muito triste Mas muito triste E aí Um segurança do shopping Que me conhecia De 16 anos De quando eu tinha 16 anos Ele era segurança no shopping No canal 5 em Santos E quando abriu o shopping Em São Vicente Ele foi trabalhar lá Então ele me conhecia Há muitos anos Ele catou Olhou a minha mão Ele falou assim Não, você vai na delegacia E eu não tinha nem pensado nisso Ele falou Não, você vai na delegacia Porque isso aqui Ele te machucou Se você não for na delegacia Ele falou Vou falar com a sua mãe Porque essa galera Conhecia a minha mãe E aí foi uma rola Ele falou Pode ir Pegou o RG dele E ele falou Faz um boletim de ocorrência Não volta mais aqui Não volta Porque esse cara é maluco Tem problema E eu falei Tá bom Foi lá Aí liguei pra minha mãe Contei o que aconteceu Aí minha mãe já Direto Boletim de ocorrência De jeito nenhum O cara bateu Minha mão ficou inchada Assim Bastante tempo Uns 3 dias Assim inchada Cheguei na delegacia Fui na delegacia Aí Você faz O boletim de ocorrência Conta tudo Aí depois Vê se você leva Ou não O processo Nunca levei nada Nenhum processo Pra frente Eu só fiz mesmo Porque Falaram que era importante Eu tava meio nervosa Naquele dia Eu falei Ah Vou fazer Porque de repente Sei lá Pode acontecer E aí eu fiz E aí eu lembro Que naquele dia Foi o dia Que eu me senti Muito mal Muito mal Muito mal Aí Peguei O que aconteceu Pedi As minhas contas Me demiti Falei Lá tô eu de novo Sem trabalho E aí eu peguei Falei Bom Eu vou pegar Essa rescisão Eu vou pegar O dinheirinho Que eu tenho guardado Que eu sempre guardava Um dinheiro Falei Eu vou montar Alguma coisa Pra eu trabalhar Já que eu estou Com essas duas Infelicidades seguidas Provavelmente Isso é um sinal Pra eu Me segurar E sei lá Pensar em alguma Coisa na minha vida Só que demorou Um tempo Pra eu chegar A conclusão Do que eu queria fazer E aí nessa época Eu conheci o Charles A gente se conheceu E a gente começou A namorar E aí durante Assim esse período Fazendo as minhas Coisas e tal E ele Virou pra mim E ele falou Por que que você Não fala De livros Você fala de livros Tão bem Ele cansou mesmo De comprar livros Lá na livraria A gente se conheceu Inclusive Trabalhando na livraria E aí ele pegou E falou Isso pra mim A gente na moral Então ele falou Começa a falar Sobre isso na internet Isso é uma coisa Que eu faria bem E aí ele falou assim Não importa se você Vai fazer bem Ou se você Não vai fazer bem O importante É você tentar É você começar E eu lembro Que na época Eu tinha Uma projeção Falava assim Ah É muito fácil Começar Uma coisa dessa Porque eu vejo Porque eu vejo as pessoas Fazendo celular E tal Só que eu via Esse tipo de vídeo Quando eu comecei A ver mesmo Que eu entrei Eu falei Meu Isso aqui eu preciso de Aí começou a precisar De microfone Começou a precisar De várias coisas E eu comecei A fazer as minhas coisas E o YouTube Naquela época Demorava um ano Pra monetizar o seu canal Então você não gravava Um real durante um ano E eu lá Firme Sabe Segurando Acho que foi um momento Assim de Muita fé Uma muita fé E muita Muita relação E você Sabe disso Porque é quando você Faz tudo isso Porque você Precisa saber Que vai dar certo Senão você não faz E aí foi quando Eu entrei Fiz meu canal E comecei Então no começo Eu sabia onde eu queria chegar Então eu já mostrava Os tipos de livros Que eu gostava Que era de terror E que era normalmente Thriller Ou suspense Uma coisa que já mexia mais Com essa parte De crimes e tal E aí eu peguei E falei assim Bom Eu já sei onde eu quero chegar Mas não adianta Eu postar esse tipo de vídeo agora Isso vai atrapalhar Minha monetização Tem canal que nem Naquela época O YouTube não queria Monetizar nada A monetização hoje Ela já é A mais baixa do YouTube Naquela época Era pior ainda Você nem conseguia Fazer isso Então Eu comecei a levar Com livros Somente livros E aí quando eu consegui Graças a Deus Na minha monetização Que começa a pegar Assim gente Muito pouco Muito pouco No começo É pouco demais Depois dá até Uma melhoradinha Mas no começo É muito pouco E eu sempre Naquela paciência Muitas vezes Eu quis desistir Eu falei Eu não vou conseguir Ficar um ano aqui Sabe Fazendo isso aqui Isso aqui dá trabalho Você começa A se confrontar Pessoalmente Você começa A se olhar Você começa A se ver Você começa A se achar velha Você Porque tinha uma ideia Existia uma ideia Antigamente Eu acho que muita gente Deve sentir isso Por isso que eu estou Passando isso Que a gente quer fazer uma coisa E a gente olha ao redor E todas as pessoas Que estão fazendo aquilo São muito jovens E aí você fala Assim Cara Isso não é pra mim Então eu olhava Aquelas meninas Fazendo as coisas E tal Eu falava Meu Deus Elas são muito novas Eu lembro que Uma moça Que eu seguia E eu achava Assim que ela Ela era Já mais madura E tal E ela só tinha Trinta e dois anos Só que ela já tinha Uma carreira enorme Dentro do YouTube Eu falei Gente Como é que eu vou conseguir Fazer isso Não vou conseguir Fazer isso E aí Teve uma hora Que eu falei Não Eu não tenho essa opção Eu preciso fazer dar certo Porque é isso Que eu quero fazer Naquela época Eu já tinha pegado Gosto pra fazer Eu gostava de fazer Então eu falei Não Não tenho mais essa opção Isso vai dar certo Foi que eu não coloquei Toda a minha energia Naquilo Assim E a minha mente Ela abriu de um jeito Que eu falei Assim Cara Você consegue Você consegue Porque assim Não adianta Você vai conseguir Não era uma questão De se você vai conseguir Ou não vai conseguir Eu precisava conseguir Tipo Eu tinha que conseguir Então não tinha outra opção E eu falo muito Essa frase Gente Eu juro pra vocês Eu punha o pé E eu falava Deus me ajuda Porque assim Eu preciso que o senhor Ponha o chão E eu fui indo Dia após dia E aí eu decidi Fazer os exercícios Assustadoras Já tava começando A entrar Em vídeos Eu falei Eu vou começar com Vídeos assim Que são Enfim Tem pessoas que acreditam Tem pessoas que não acreditam Eu fico no subjetivo Comecei a falar De algumas coisas Eram vídeos mais curtos As pessoas criticavam Vídeos longos E eu tinha muita dificuldade De fazer vídeo curto Mas muita dificuldade Eu nunca conseguia Achar aquilo legal Aquilo bonito Porque era Ficava muito Muito assim Ali às vezes tinha muita coisa Pra ser falada Que você não dava tempo De falar E eu falei Meu Deus Você entra em toda Uma reeducação De como você vai falar Com as pessoas E eu lembro Que quando eu comecei O canal Era época de eleição Era eleição Pra presidente Então tava uma coisa Muito bandeira disso Bandeira daquilo E eu nunca curtia Esses assuntos Eu nunca gostei disso Eu sempre tive Um entendimento fácil Com relação a essas coisas Mas eu não gostava De falar disso Eu acho que de verdade Isso tinha que ser Uma coisa muito pessoal E aí eu peguei Eu falei assim Não Eu vou continuar meu canal Eu lembro que eu só falei Eu lembro que primeiro Eu errei muito Aí no começo O Charles Ele é mais assim Fácil né De mexer com o computador Essas coisas Ele é mais esperto Pra fazer isso Ele é bom Fazer isso E aí ele Pegou Pra mim Um editor de vídeos Né E eu comecei A olhar Ele fazer Porque ele pegou Assim dois minutos Como fazia E eu mais Com mais dificuldade Eu disse Eu não aprendo isso Eu não consigo Prender isso E aí Depois aquilo voltou Na minha cabeça Falei Como é se eu não consigo É porque Como é que eu consigo E aí eu lembro Que ele editou um vídeo Pra mim E eu fiquei olhando No dia seguinte Eu tinha feito Outro vídeo Fiquei com aquele vídeo Lá esperando Eu falei Ah vou esperar o final de semana Que era no final de semana A gente se via Basicamente só no final de semana Que a gente namorava E aí ele pegou Falei assim Você vai precisar Que eu edite o seu vídeo No final de semana Eu falei Ah vou Aí ele falou assim Ah então tá bom Então se você já tem o vídeo pronto Final de semana eu edito E eu lá com o computador E o vídeo Eu passei dois dias Assim tentando editar o vídeo Mas o vídeo saiu E era o vídeo de 101 inscritos Eu lembro que eu tava assim É derrotada De cansada Assim Tava tirando Várias coisas Tentando arrumar um canto Espaço Pra conseguir trabalhar Não tinha estande Não tinha cenário Não tinha nada ainda Não tinha absolutamente nada Eu já tava Assim começando A pensar Assim meu Deus Eu tô com 101 inscritos Vai ser meio difícil Bater esses mil inscritos Que o YouTube quer Pra mim né E aí eu Fiquei ali Eu falei Meu Deus É agora né Aí foi Fiz aquele vídeo E aquele vídeo Fui eu que editei Editado assim Com uma cara E quando o Charlie chegou E ele viu assim Que ele né Olhou e tal Ele falou E o vídeo Aí eu peguei e falei Eu acho que eu editei Eu acho que eu editei E dei pra ele ver E não tava bom assim Mas ele falou Meu A sua atitude foi incrível Ele falou assim É por isso que eu tenho Tanto orgulho de você Eu te amo tanto Porque cara Você é uma pessoa Que quando você quer Você aprende O que você quiser E aquilo ficou Na minha cabeça Sabe Assim não Você consegue sim E eu parti por outras partes Comecei a aprender mais ainda Comecei a aprender mais ainda Fui Cada vez mais estudando A plataforma Estudando o trabalho E aí os vídeos Começaram a crescer Eles começaram a ficar Muito grandes Eu via que as pessoas pediam Vídeos maiores E eu não via esse tipo de vídeo Tão longo E eu falava As pessoas não vão assistir isso aqui E chegava lá Era justamente pelo tamanho dele Que as pessoas assistiam Porque tudo que eu fazia Sempre procurei fazer muito bem feito Só que pra você fazer bem feito Leva tempo Leva um tempo Pra você até manifestar aquilo Eu nunca consegui trabalhar com roteiro Então tudo precisava ser muito lido E ali normalmente eu vou Com a marca texto Eu grifo ali uma parte Que é uma data O nome e tal E ali eu comecei a fazer E quando eu comecei a fazer Os vídeos maiores As pessoas pensavam Que era telepronter E não era Eu nunca usei telepronter Eu sei que tem gente Que usa e tá tudo bem Mas eu nem consegui enxergar Porque por incrível que pareça Gente, eu tenho O meu problema assim De visão Ele não é um problema De visão de grau Ele é um problema De visão com luz Porque eu tive Um AVC E isso Fica pra outro vídeo Uma outra história Sobre um problema No coração que eu nasci E aí em determinado momento Com 17 anos Eu tive um AVC E eu fiquei completamente cega E foi o momento Na minha vida Que eu mais senti medo Eu acho que nem Quando eu fiz a cirurgia Do coração Que foi muito dolorosa Eu acho que eu senti Tanto medo E olha que lá Eu poderia morrer mesmo Mas quando eu me vi bem Eu estava viva Eu estava respirando Mas eu estava cega E como eu passava Muito tempo dentro do hospital Eu falei assim Cara, eu amo ler Era o que eu fazia no hospital Então Eu ficava dias e dias E ali eu lia Às vezes quatro Cinco livros Enquanto eu estava internada E quando eu me vi cega Eu falei Não, agora pra mim Deu Um pouquinho Eu já tenho que lavar E aí eu volto Aqui Porque aí eu vou usar Esse shampoo aqui Quando eu retirar Toda essa tinta Eu vou usar esse shampoo aqui Que é da Sanciance Esse aqui É o CPR Tá Ele é o CPR Tem as bisnaguinhas Também Mas hoje eu vou usar Esse aqui Que ele é mais rápido Ou CPR E você tem que usar Fonte de calor E é um pouco mais complicado De usar Então eu vou usar esse Que é ótimo Depois que pinto o cabelo E eu achei ele maravilhoso Maravilhoso E aí eu vou ensinar também Um truque pra vocês Que já pode começar agora Que é o seguinte Usa água Pra raiz não ficar marcada Pra raiz não ficar marcada Sempre use água Usa água Porque a água Ela vai ajudar A emocionar um pouco A sua tinta Então você não vai ficar Com divisão Quando você não pinta o cabelo todo E ele já ajuda A igualar um pouco O tom Então É Faz uma caca Não tem jeito Mas é isso Manchado Que é o mais Legal Então aqui você já vai Com o próprio cabelo mesmo Tá seco ainda O certo é fazer isso No banheiro Ou no quintal Também No ar livre Mas pode fazer Onde você quiser Como eu tô conversando Com aqui Com os meus amigos E as minhas amigas Eu estou No meio da sala mesmo Que é pra todo mundo Poder ver Então eu já tô Nos últimos 10 minutos Então eu já vou Começar a fazer isso E eu vou descendo ele Tá Só que faz muita diferença Gente Na hora do resultado final Faz bastante diferença Porque ele ainda Não desceu tanto Pras pontas E agora eu quero Descer pras pontas Então agora eu vou Pegar essas pontas Aqui O spray da Truz E eu vou Aplicar Esse spray Que é um protetor térmico Mas ele protege o cabelo Também Tá Eu acho que ele dá Uma diferença Eu faço isso aqui O spray da Truz E eu vou descendo E eu vou descendo Essa tinta Agora eu vou descer Até as pontas Que é pra dar aquela Igualada Aquela tonalizada Passando isso aqui E tô descendo E tô descendo E aí vocês vão ter uma ideia Do que eu vou fazer Tá bom Que é bem interessante Vou encerrando o vlog Por aqui Depois a gente volta Porque isso aqui é vlog Então É a coisa como é Então eu preciso parar o vídeo Porque a gente conversou bastante Gostam desse conteúdo? Gostam dessas conversinhas? Maneiras que a gente tem aqui? Essas conversas da madrugada? Legal Aí vocês deixem um like pra mim Se vocês quiserem Um like despretensioso Pra ajudar A engajar um canal novo Fazendo uma coisa nova Meu Deus do céu Nunca imaginei Que eu ia gostar tanto de fazer Uma coisa nova Tá bom? Então Vou ficando por aqui Vou lavar Depois quando eu voltar Vou começar o próximo vlog Já depois de ter tirado A tinta Tá bom? Então Segura aí Encerra aqui Positiva o vídeo E já ativa o sininho de notificação Que daqui a pouco Chega vídeo novo pra vocês